Chuva chegando, hino de floresta do sul Vem Bruno, temporal Bruno Olha lá, do lado de regente, vamos dar um zoom Se diventa hein galera Chuva de vento chegando Fechando aqui o céu Tudo clarinho pra cá Tudo clarinho Agora aqui pra cima Tá subindo Vou dar no pé daqui Se inscreva no canal, agora vem galera Olha a terra vindo lá Flores do sul Vem que vem Tá rodeando Ó Chuva quase rua agora Chuva já caindo lá em regente Olha o Mufato Max lá Mufato Max atacadíssimo lá em cima Se prepara aí Presidente Prudente Olha o relâmpago que deu ali Já viu o relâmpago ali Então se prepara Presidente Prudente Chuva chegou, 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 chegou Olha o vento da rinha chegando Olha o vento dela aí ó Olha o vento dela aí ó O vento doqueiro que deu no pé já ó O vento doqueiro dá no pé já ó O vento doqueiro tá dando no pé O que é isso? Tira a roupa do varal Tira a roupa do varal, galera Aí vem ela Vamos tirar a roupa do varal Tira a roupa do varal Tira a roupa do varal